Pois bem, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão histórica e ele, a pedido da Polícia Federal, ele decidiu que todas as investigações de militares e os processos de militares referentes ao dia 8 de janeiro serão julgados pelo STF e não pelo Superior Tribunal Militar, que é o STM. Então o STM não vai julgar nada, quem vai julgar é o STF. Aí, logo depois da decisão do Alexandre de Moraes, obviamente aqueles jornalichos, que eu não posso chamar de gentalha de jornalista, que são porta-vozes de militares golpistas, começaram a chiar. Eu vi matéria no Globo, na Folha, no UOL. Militares não gostaram da decisão do Alexandre de Moraes? Então a matéria no Globo dizendo que os militares acharam isso uma afronta. Escutaram, obviamente, em off, sem falar o nome da pessoa. Em off quer dizer, fora da... sem falar o nome. Um membro do Ministério Público Militar, que disse que isso é uma afronta do Alexandre de Moraes e dos militares. Mostra que ele não confia na Justiça Militar. Parabéns, Alexandre. Eu, Tiago, também não confio. Comenta aí você. Você confia na Justiça Militar? Você que está assistindo, comenta aí, vai. Não precisa escrever muito, não. Só um sim ou não. Confio ou não confio na Justiça Militar? Comenta aí. Vamos lá. Eu, Tiago, não. Tá. A decisão do Alexandre de Moraes foi muito bem embasada. O Alexandre de Moraes falou o seguinte. Olha, a Justiça Militar é pra julgar crimes militares e não crimes de militares. A diferença, eu, Tiago, te explico. Imagina que um militar está em serviço e aí teve uma abordagem qualquer, ele foi muito além, abusou de autoridade e matou uma pessoa. Um assassinato. Não importa se era abordagem ou não, matou um inocente ou um assassinato. Quem julga? Infelizmente. Não é que eu gosto disso, não. Não. Infelizmente, no Brasil, é a Justiça Militar. Em vários outros países do mundo, não é. No Brasil, é a Justiça Militar. Tá. Se tem uma GLO, que agora tem um projeto de lei pra acabar com isso, né? Com essa palhaçada. Tem uma GLO, ou seja, os militares estão ocupando algum lugar, como tinha lá nas favelas do Rio de Janeiro. O militar chegou lá, tem um rapaz, vamos descrever o rapaz que os militares adoravam matar gente inocente. Vamos lá. Negro. O resto da descrição não interessa. Sendo negro, os militares eram tiro na cabeça. Era isso. Um rapaz negro, inocente, estava com um guarda-chuva. Aí o militar do exército falou, nossa, um guarda-chuva, nossa, tem um cabo assim no guarda-chuva. Não é aquele cabo que é assim, não. É assim o guarda-chuva, né? Nossa, parece com um fuzil. Deixa eu mirar aqui na cabecinha. Pá! Matou. Crime militar. Era julgado por quem? Infelizmente, pela Justiça Militar. Tá. Agora, o militar não está em serviço. Militar tá lá, militar, ó. Coronel do exército, da ativa. Tá lá com a sua arma. Tá até fardado sem precisar. Não tá em serviço num bar. Brigou com alguém, deu um tiro no cara. Justiça Militar ou não? Não. É justiça normal. Justiça normal. Crime. Ele não tá em serviço. Não, é um crime militar. É um crime aí. Briga de bar. Briga de bar é um assassinato. Tá. Então, Alexandre de Moraes deixou isso muito claro para os milicos. Só que aí o que aconteceu? Eles começaram a chiar, chiar, chiar. O UOL também e o Globo também escutaram ministros do STM dizendo que, olha, isso é uma afronta. Tinha que ser nosso. Aí os procuradores do Ministério Público Militar falaram, mas a gente já abriu oito investigações e não sei o quê. Pá, pá, pá. Só tem um problema. Um problema. Teve uma entrevista agora, faz poucas horas, do novo presidente do STM. Vamos mostrar a foto dele aqui junto com o Luiz Marinho, que é o ministro do trabalho do Lula. Aliás, Luiz Marinho, parabéns. Foi o Ministério do Trabalho quem encontrou os escravos lá da Aurora, a Salton e Garibaldi. Foi o Ministério do Trabalho do Lula que encontrou, viu? Saiba muito bem disso. Vamos lá. Vou mostrar a foto. Presidente do Superior Tribunal Militar, que vai assumir semana que vem. Ministro do Trabalho do Lula. Esse senhor aqui, presidente do Superior Tribunal Militar, já pode chamar ele de presidente porque não vai ter sessão até ele assumir. Então, presidente. Presidente do STM, ele era piloto do Lula. Ele foi indicado ao STM pela Dilma. Pensa num cara que fez o L com força, que apertou 13 na urna. Deve ter apertado 13. Na hora que ele apertou o verde do Confirma, deve ter quebrado a urna de tanta força que ele apertou o verde. É isso que eu estou falando. Esse é o presidente do STM, novo. Sabe o que ele falou na entrevista dele? Eu concordo com a decisão do Alexandre de Moraes. Quem tem que julgar os militares é o STF mesmo. Aí ele reiterou o que eu, Tiago, disse duas semanas atrás. E eu vi comentários no Plantão Brasil. Tem um pessoal que é muito cético na esquerda. Eu falo um negócio, o pessoal vai lá e comenta. É, não é verdade. Não vai estar assim. Ninguém vai preso. Nunca acontece nada. Olha só. Deus começou a falar. Tiago, não vai mudar nada. Eu falei duas semanas atrás. Mas ele confirmou aqui, novamente, o que eu falei. Palavras do Tiago viraram palavras do ministro aí. Não sei nem se ele viu o vídeo. Usou até palavras parecidas. O STM vai complementar. A justiça militar vai complementar o que a justiça civil fizer. Ou seja, a justiça civil, STF, código penal, é a justiça que todos nós estamos sujeitos. Justiça militar é aquela para os militares que sempre dá um jeitinho. Sempre dá aquele jeitinho para ajudá-los. Agora não vai mais ter jeitinho, não. O presidente do STM falou, ó, se tiver investigação aqui, porque as investigações que estão já não existem mais. As oito investigações que estavam na Procuradoria Militar vão para a PGR agora e para a Polícia Federal. Ou seja, não vai ter mais investigação. Se abrirem nova investigação aqui sobre esses fatos, vai ser complementar. Ou seja, ah, o cara pegou 30 anos de prisão na STF. Pô, legal. Pegou mais 10 aqui. 40, viu? E um complementa o outro. Ou seja, se você ganhar progressão de pena lá e não ganhar aqui, fica preso. Provavelmente o cara cumpre primeiro a prisão militar e depois ele cumpre a prisão civil. Então tá ruim para os militares. Tá muito, muito ruim para os militares. E o novo presidente do STM falou, ó, não vai ter isso. Eu concordo com o Alexandre, é isso. Então agora imagina a cara de bunda dos outros ministros do STM. Outros não, é um ou dois, viu? Um ou dois. Eu vou falar hoje. Hoje a grande maioria do STM, se fosse julgamento lá, é um condenado militares. Mas, obviamente que a gente sabe que é sempre a mansa um para o outro. Mas, imagina a cara de bunda desse um ou dois, que estava soltando notinha. Porque é o mesmo, viu? É o mesmo que tem contato de jornalista do Globo, tem contato de jornalista da Folha e do UOL, de jornalista do Metrópole. É o mesmo, um ou dois, viu? E aí sai matéria em quatro, cinco, seis portais diferentes, com as mesmas frases da mesma pessoa. Aí você fala, nossa, tem uma unanimidade aqui sobre o assunto entre os militares. Não é. É só a visão de um. E os jornalistas fazem o papel de porta-voz, de milico golpista. Então, agora imagina a cara de bunda deles. Aí o pessoal da Procuradoria Militar alegou, não, mas a gente abriu oito investigações aqui e as investigações estão avançando. Só que tem um problema. O Alexandre até citou. Passaram já 45 dias do dia 8. 45? 50 dias, praticamente. É, 50 dias passaram. 50 dias depois, a Procuradoria Geral da República já denunciou quase mil pessoas. Foram mais de 1.500 pessoas presas pela justiça civil, pela justiça comum. Não sei quantas pessoas investigadas, não sei quantas investigações. Você vê a Polícia Federal indo, fazendo diligência. E na justiça militar? Como é que está a investigação? Número de presos? Zero. O número de operações de busca e apreensão? Zero. Número de... Qualquer coisa que você falar, zero. Você não sabe em que pé está a investigação? A única coisa que você sabe é o seguinte. 1. Ninguém foi preso. 2. Não colocaram a Polícia Militar nas ruas para fazer operação de busca e apreensão. Ou seja, não estão nem tentando conseguir provas dos bandidos militares. Mas 3. Ninguém foi nem sequer denunciado. Ou seja, você ter 50 dias para organizar a investigação, você já pode começar a fazer as denúncias. Eu vou te dar um exemplo. A Procuradora de Gerais da República, Augusto Aras, é um criminoso da pior espécie. Olha o que ele fez. Ele denunciou 900 pessoas e ele tirou o crime de terrorismo. Que é o crime que dá 30 anos de prisão. Ele tirou o crime de terrorismo, Augusto Aras. Sabe o que vai acontecer? Eu vou aí te deixar mais tranquilo, tranquila. O que vai acontecer é o seguinte. A Polícia Federal vai adicionar o crime de terrorismo no relatório final da investigação. E aí o Ministério Público, se não é Augusto Aras, é o MPF, vai denunciá-los todos pelo outro crime. Ou seja, você não precisa fazer a denúncia de todos os crimes de uma vez. Ó, tá denunciado por esses crimes aqui. Opa, investigação complementar. Também achamos esse crime. Tá denunciado por esse aqui também. É isso. Na justiça militar, nada disso era feito. Nada disso. Ninguém foi denunciado por absolutamente nada. Poderiam já começar, ó, indiciamos aí alguns militares, já pedimos prisões, já pedimos não sei o que, iniciamos o processo. Não, nada. Eu, Tiago, inclusive, eu estou duvidando que realmente teve investigação. Porque quando você vê, tiraram o sigilo agora de 100 anos do Pazuello, do caso do Pazuello. Qual foi o caso Pazuello? O Pazuello, então general da ativa, ele foi num evento político do Bolsonaro e chegou a discursar no evento político pró-Bolsonaro. Isso é crime militar. O Pazuello tinha que ser preso. Um preso, dois expulsos do exército. Veja bem, o cara que é expulso do exército, ele não fica ganhando a mamata do salário de general da reserva, não. Ele perde todos os benefícios. O Pazuello aconteceu o que com ele? Ele foi pra reserva ganhar salário. E aí, como ele era ministro da justiça, dobrou o salário dele, ele ganhava o salário da reserva, da justiça, da saúde, o salário de general e o salário de ministro. E ele se aposentou com o salário máximo. E aí descobriram o quê? Que ele chegou a avisar o então comandante do exército que ele ia no evento, ou seja, o comandante do exército era cúmplice dele. Fizeram o quê? Os milicos vagabundos colocaram 100 anos de sigilo na investigação, pra que a gente não ficasse sabendo. O governo Lula tirou o sigilo, também cheio de matéria. Cita aí, não, né? Thaís Oyama fez uns três artigos aí falando, ah, militares não querem que tire o sigilo do Pazuello. Ah, os militares estão assim. Ai, ai, ai. A coisa, eu já falei aqui várias vezes, a coisa mais delicada do mundo é o ego de um militar. Mas, nossa, se você falar uma vírgula fora do lugar, o militar, ai, ai, meu coração, estou ofendido. Ah, não, essa pessoa não gosta de militares. Ah, instituições. É isso. Selva, selva, é isso. Ó, peço aí a sua inscrição no canal pra gente seguir aí acompanhando o caso e... lutando contra esses malditos. Falou.